A CIDADE NO BRASIL Parece que tem um conto interessante pra narrar, mas estou surpreso por lhe encontrarem, Azamo. Nós vamos aonde precisam de nós, Lord Sakai. Minha história também é pra você. Séculos atrás, Tadayori Nagal era o melhor arqueiro da nossa ilha. Famoso por sua sabedoria e mira perfeita. O Kami Hachiman tanto se impressionou que deu ao arqueiro sua armadura, leve e poderosa como nenhuma outra. Naquela época, piratas cruéis pilhavam a costa. Eles ameaçavam destruir a cidade da Baía de Azamo. O povo fugiu para se proteger, mas Tadayori enfrentou os piratas sozinho, vestindo sua armadura mítica. Os piratas invadiram a cidade. As flechas de Tadayori o perfuraram. Poucos sobreviveram, mas nenhum ataque perfurou a armadura de Tadayori. Anos depois, Tadayori morreu pacificamente em sua casa. Mas sua armadura desapareceu misteriosamente. Dizem que seus descendentes ainda a aguardam e esperam por um guerreiro que protegerá Tsushima novamente. O pequeno escrito sobre Tadayori que existe se refere à Copa Violeta, um lugar no norte de Azamo, coberto de crisântemos violeta, onde Tadayori costumava meditar. Expulsar os mongóis do nosso lar é tudo o que eu quero. Essa armadura ajudará, se for boa, como diz. A armadura dele é inigualável. Eu acredito que ainda esteja por aí. Ache a Copa Violeta. Ache a Copa Violeta. Ache a Copa Violeta. Ache a Copa Violeta. Um da F weather. Tadayori. Tadayori- Tchau, tchau. 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 É procurado? Tchau. 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 O que é isso? Que a paz esteja nos portos. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?